SPICE. Os enigmas do Universo com a Agência Espacial Europeia. A mais recente nave espacial europeia prepara-se para fazer um teste crucial ao largo da costa da Sardanha. É um veículo experimental. Estamos a testá-lo das mais diversas formas. A ideia é, precisamente, identificar limites. Uma das coisas mais complicadas é a reentrada na atmosfera. Cada passo é minuciosamente analisado. Os testes dos próximos dias são determinantes para avaliar a robustez da concepção, sobretudo no que respeita às últimas fases da missão. Uma missão que termina na água. Isto é inédito para a Europa, daí o desafio. Num pequeno porto ao lado de uma base militar na Sardanha, a jornada começou muito cedo para um grupo de soldados italianos e de engenheiros espaciais. É hoje que vão proceder aos testes do denominado IXV, o veículo experimental intermediário que vai ser largado sobre o mar Mediterrâneo. Estamos preparados. As condições climatéricas parecem as ideais, por isso, devemos realizar o teste ainda durante a manhã. A ideia é sair agora, evacuar o espaço marítimo, garantir que não há lá ninguém. Depois o helicóptero vai buscar o protótipo. Vai sobrevoar aquela área e a cerca de 3 mil metros de altitude vai largar o aparelho. Do lado norte fechamos o acesso aos pescadores e aos barcos. Do lado sul, outro barco como este está a fazer a mesma coisa. Por isso, está tudo pronto para efetuar o teste dentro de aproximadamente meia hora. São muito ambiciosas as expectativas em torno do IXV, um protótipo que representa todo um novo capítulo tecnológico no percurso da Agência Espacial Europeia. O objetivo primordial é conceber uma pequena nave espacial a custos muito mais razoáveis que possa abordar a órbita terrestre de forma a aterrar ou amarrar num ponto preciso. A pressão aumenta quando sabemos que o lançamento do IXV está previsto para 2014. Os americanos, os russos, os chineses desenvolveram a capacidade de regressar a partir da órbita. É muito importante que a Europa também desenvolva essa tecnologia. O IXV não foi pensado para transportar seres humanos. Será, sim, um veículo de carga. Podemos prever que um dia vamos conseguir operar em órbita, juntamente com a futura geração de satélites, de forma a fazer reabastecimentos, a efetuar pesquisas atmosféricas a grandes altitudes, a monitorizar catástrofes. Há inúmeras aplicações civis que podem ser benéficas para o setor espacial. Regressar do espaço para a Terra foi sempre desafiante, em grande medida por causa das velocidades e temperaturas envolvidas. No início, os soviéticos e os americanos conceberam cápsulas com a parte inferior quase plana para proteger a estrutura do calor exterior. A versão europeia, chamada ARD, entrou em testes nos anos 90. Hoje em dia, os astronautas utilizam a cápsula russa Soyuz. Ao erguer uma espécie de barreira contra as elevadas temperaturas, na reentrada na atmosfera, torna-se impossível manobrá-la para controlar onde a Terra. Essa é uma das vantagens do IXV. Durante a descida, o IXV interage com a atmosfera, ou seja, é a sua própria forma que isola o calor, criando um efeito de sustentação. Daí que seja possível guiar o veículo até um alvo muito mais específico se compararmos com as cápsulas. Mas esta tecnologia tem pontos frágeis, sobretudo no que concerna o calor que se acumula nas extremidades. A NASA utilizava nos vaivéns painéis de resistência nas partes dianteira e laterais. Em 2003, esses painéis ficaram danificados durante a descolagem do Calâmbia. A nave não resistiu à reentrada na atmosfera. Os sete tripulantes morreram. A tecnologia dos vaivéns é dos anos 70. Não há dúvidas nenhumas de que produziu ótimos resultados. Mas o IXV é mais eficiente do ponto de vista da proteção térmica. A diferença é que os vaivéns eram feitos de vários painéis, enquanto que este é constituído de grandes estruturas. A parte dianteira, por exemplo, tem quase um metro de largura. Regressamos ao teste do IXV. Todas as atenções se concentram na abertura de paraquedas e nos balões que têm de se insuflar no contacto com a superfície. 4 panneiras que serão disparados. O mergulho não correu como devia. Aquilo que nos disseram foi que os painéis de flutuação não se ativaram. É óbvio que temos de apurar o que é que aconteceu. O I-XV flutua por ele mesmo, mas é suposto ser auxiliado por quatro balões laterais que asseguram a sua estabilidade. Podia estar mais contente, mas temos de nos concentrar nos aspectos positivos. Durante a recolha do veículo, os mergulhadores acionam acidentalmente os balões. Quando se trata de sistemas experimentais, os riscos existem. Por isso, no final de contas, o resultado não é assim tão mau. Digamos que não é perfeito. Meia hora mais tarde, o I-XV é elevado para a base militar. Tanto Giorgio como Roberto consideram que os balões não ensuflaram devido à regulação dos sensores preparados para o impacto na água muito mais forte. Ou seja, a amaragem foi demasiado suave. É um assunto que tem gerado muitas discussões. É preciso diferenciar entre o choque produzido pelo impacto na água e o provocado pelas rajadas de vento sobre o paraquedas, porque têm consequências muito idênticas. Temos de conseguir distinguir as duas situações. Nós tínhamos regulado os limites para níveis muito elevados. A impressão visual que tive do que aconteceu foi que a amaragem foi muito suave, porque o paraquedas funciona bem. Daí que o impacto tenha sido mais reduzido do que o esperado. Uma hipótese confirmada pelas investigações a posteriori. Nós comprovámos o que pretendíamos comprovar. No início temos a queda livre. O paraquedas sai do compartimento onde está instalado um sistema de extração. A estrutura do paraquedas é revestida de uma proteção térmica para aguentar o calor da descida. Há roturas que esperávamos que acontecessem. Aqui vemos os mecanismos de flutuação ativados após o mergulho. Se o Comitê de Avaliação determinar que há modificações a fazer, então implementamos-las no hardware do voo. O lado positivo é que o nosso trabalho vai tornar-se mais robusto. E esse era o objetivo, testar os limites para perceber que caminho vamos seguir. afinal, este foi mais um teste antes da viagem de ida e volta programada para o ano que vem. Esta equipa de engenheiros garante que estará tudo a postos. Agora! Boom, boom! Obrigado.